Em 10 dias, o diesel aumentou 20% e a gasolina 6,8% em Umoarama. Apenas o etanol manteve o mesmo preço médio do levantamento anterior. A pesquisa mostra coincidência. A gasolina e o diesel mais baratos na cidade custam R$ 5,37 o litro e os mais caros R$ 5,99, o que representa uma diferença de 11,5%. O etanol mais barato foi encontrado a R$ 3,35 o litro e o mais caro a R$ 3,95, uma variação de 17,9%. A orientação do PROCON é para que o consumidor fique atento aos preços praticados e avalie o custo-benefício, a procedência e a qualidade do combustível.